Ninguém notou Que eu desejei Provar do seu amor Quando você passou E só eu sei Na verdade Que pra encontrar Nossa metade Só cabe a nós Cada vez mais Ouvir a voz Que vem do fundo Lá do peito E mesmo assim Soberana De vez em quando Ela se engana E o mel no fim Tem custo Tão ruim E tanto faz Que nos apronta E toda paz É um faz de conta E tanto faz Que nos apronta E toda paz É um faz de conta Ninguém notou Que eu desejei Que eu desejei Provar do seu amor Quando você passou Quando você passou E só eu sei Na verdade Na verdade De vez em quando De vez em quando Ela se engana E o mel no fim Sim Sim Tem custo Tão ruim E tanto faz Que nos apronta Que toda paz É um faz de conta É um faz de conta E tanto faz Que nos apronta E toda paz É um faz de conta Ninguém notou É um faz de conta 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 É um faz de conta